Há muito tempo atrás, numa terra distante, longe da civilização, eu gravei um vídeo com o tema, analisando John Petruch, ou John Petrus, falando de um jeito brasileiro, onde eu mostrava o que foi usado em relação a modos gregos nos riffs da música Under a Glass Moon. E as pessoas me pediram para analisar o solo dessa música, para mostrar o que foi usado no solo dessa música. Se eu lembrar na edição, ou eu, editor, lembra aí de colocar o link desse vídeo em algum lugar aqui. Então vai estar aparecendo o link, o card desse vídeo aqui, você vai lá, clica, dá uma conferida, beleza? E recente, eu gravei também o solo dessa música, vai estar aparecendo em algum lugar, confere lá, deixa seu like e o seu comentário, ok? Então, hoje, vou analisar o solo da música Under a Glass Moon. Muita coisa interessante de modos gregos aí, viu? Então, sem mais conversa, bora lá! Primeira coisa que a gente tem que observar antes de analisar o solo é a harmonia que está por trás desse solo. O primeiro acorde da harmonia desse solo é o Fá Sustenido Menor. Então fica ali, né? E depois de alguns compassos, você escuta que o teclado tocou essa nota aqui, ó. Acrescentou essa nota dentro do Fá Sustenido. Que é a nota Ré Sustenido. Ou seja, é uma sexta maior do Fá Sustenido. Assim, levando a entender que esse Fá Sustenido está na intenção dórico. O que o Petrucci toca nessa parte é isso aqui, ó. Ou seja, ele tocou a escala de Fá Sustenido dórico, que, resumidamente, é a escala de Mi maior, só que com a tônica Fá Sustenido, né? Se você prestar atenção... Essa aqui é a escala de Mi maior, só que com a intenção dórico, né? O Fá Sustenido como tônica. E ele deu um repouso aqui na nota Ré Sustenido, que caracteriza bem o modo dórico. E pra finalizar, ele toca esse padrãozinho aqui, ó. Que é, pensando aqui nos intervalos, nós temos aqui uma segunda, segunda maior do Fá Sustenido, que é a nota Sol Sustenido, né? A gente tem o Mi, que é uma sétima menor. A gente tem o Ré Sustenido, que é uma sexta maior. E o Si, que é uma quarta justa. Sendo um arpejinho, né? Aí ele oitava aqui também, ó. Então, a primeira parte desse solo tá com a intenção dórico. Fá Sustenido dórico. Tanto por um acordo, né? Depois vem o acorde com sexta maior. e por as notas que o Petrucci coloca aqui no solo, né? Olha, a sexta maior. E aqui tem a sexta maior no arpejozinho, né? Aquele oitavo aqui. Beleza? Vamos pra outra parte. Beleza, o que é que tá rolando aí? Depois, a harmonia, sempre prestando atenção na harmonia. A harmonia vai pro acorde Mi maior. O Petrucci toca isso aqui, ó. Vamos analisar logo essa primeira parte. Então, ó. Essa sequência de harmônicos aqui é a tríade de Mi maior. Vê só. Ele toca primeiro a corda 6, tem que gerar nota Mi. Depois o harmônico aqui na casa 5, né? Gera nota Mi também, ó. Depois aqui um harmônico na casa 4, gera nota, ó. Sol sustenido, que é a terça maior do Mi. E depois um harmônico aqui na casa 3, que gera nota Si. Ou seja, tríade de Mi maior. O acorde tá lá, Mi maior. Ele fez a tríade com harmônicos, ó. Aí depois ele toca isso aqui, ó. Que são notas da escala de Mi maior com a nota Si sempre se repetindo, que é a quinta. Aí depois tem esse Tiã aqui, ó. Olha essa notinha, cara. Lá sustenido. Lá sustenido pertence à escala de Mi maior. Não, cara. Aqui ele usou a intenção Lídio. Olha. Tem um Mi maior aqui, ó. Quando a gente faz isso aqui, ó. Escala de Mi Lídio. Ou seja, aqui, ó. Pra o Mi, ele usou totalmente a intenção Lídio. Mi Lídio. E voltou aqui a escala. Usou esse padrão voltando a escala com a escala de Mi maior natural, né? Aquele padrão bem rápido. Petruciano. Então você tem aí no começo Fá sustenido do Dorco e no Mi, um Mi Lídio. Dois modos gregos em apenas alguns compassos aí do solo. Bora pra próxima parte. Beleza. O que é que tá rolando aí nessa terceira parte? A harmonia é um Dó sustenido menor. Pra ser mais exato, Dó sustenido menor 7. E o que o Petruci toca é isso aqui, ó. Que é basicamente a pentatônica de Dó sustenido menor, só que tem um tchanzinho no meio da parada aí. Quando ele toca essas notas aqui, ó. Essa nota aqui, ó. Lá sustenido. Lá sustenido não pertence à escala de Dó sustenido, a pentatônica de Dó sustenido menor natural. Ou seja, o Lá sustenido é uma sexta maior. Ou seja, mais uma vez, intenção dórico aqui no meio, né? Aí ele mistura essa intenção dórico com a pentatônica menor do Dó sustenido 7 aqui. Até coloca uma Blue Note, né? pra dar aquela intenção rock'n'roll e tal. Fica ali brincando na Blue Note. Então essa segunda parte, Dó sustenido menor, ele dá uma leve intenção no Dórico ali, Dó sustenido Dórico e fica brincando também aí basicamente com a pentatônica junto com a sua Blue Note. Essa parte, a harmonia tá aqui no Si maior. Si maior e tem uma passagem aqui por o Lá. Só que basicamente a intenção tá toda em cima desse Si. Petrusci toca isso aqui, ó. O que é que tá rolando aqui, pessoal? Olha só. Olha a sonoridade disso aqui, ó. Não tem uma sonoridade de Si maior natural, de Si jônio. Isso aqui é Silídio, pessoal. Ele usou aqui a escala de Silídio, ó. Aqui, ó. Opa. Aqui ele tocou o arpejo de Si maior, né? Voltando aqui, ó. Aí aqui, ó. Pegou uma nona aqui, ó. Tônica, quinta e nona. E subiu a escala de Si maior a partir da sua sétima maior, que é a nota Lá sustenido, ó. Então você tem aí essa parte toda com a intenção Lídio. Só que agora é Silídio. Primeiro lá tinha o Milídio, né? Agora veio pra o Si Lídio. Então, muito interessante essa parte aí também. Beleza. Essa parte, a harmonia tá aqui, ó. Fá sustenido menor. O que o Pedro se toca é isso aqui, ó. Esse padrão ele usa muito nos solos dele. Que é um padrãozinho com intervalo de quinta justa. A harmonia tá aí em Fá sustenido menor e ele tá usando aqui, ó. Sétima menor do Fá sustenido e quarta justa aqui nesse primeiro, ó. Depois vem pra cá. Terça menor e nona. Beleza? Então fica. Depois ele toca isso aqui, ó. Que é um padrão que tá dentro da pentatônica de Fá sustenido menor. Aí ele usa aqui. Ele usa uma sexta. Esse padrãozinho passa por a sexta maior do Fá sustenido que é a nota Ré sustenido aqui, ó. Depois pega Blue Note aqui e pega um cromatismo também, ó. Pega uns cromatismos aqui, ó. E termina na nota Si Bemol que é uma terça maior do Fá sustenido. Só que o acorde da harmonia é um Fá sustenido menor, né? Mas ele toca isso aqui apenas pra dar um efeito cromático, já que ele vem cromando. Vem voltando a escala aqui. Vem no cromatismo, né? Coloca aqui só pra dar esse efeito cromático. Beleza? Essa parte aí é muito louca. Tem um arpejinho from hell aí. O que é que acontece aí? Mais uma vez, primeiramente, a harmonia. harmonia nessa parte, tá? Mi maior. O Petrusco toca isso aqui, ó. Muito louco esse arpejinho aí, né? Harmonia Mi maior, as primeiras notas que ele toca aqui é da escala de Mi maior do próprio Mi Júnior. Então, ele toca Mi que é a tônica, Mi que é a quinta justa, Fá sustenido que é uma segunda maior, aí puxa aqui pra o Sol sustenido que é uma terça maior, Si maior que é a quinta justa, e aqui o Mi que é a tônica. Então, fica. Nessa parte aqui, ele toca com o tap, a nota Si, causando esse efeitozinho aqui. Van Halen usa bastante esse tipo de técnica, né? Steve Vai e Derivados. Então, aqui tá tudo dentro de Mi, né? Mi tônica, Si, que é a quinta, depois ele vem pra cá, ó. Pega aqui a quinta, aqui embaixo, na corda 1, que é a nota Si, e com a mão direita, ele toca a nota Mi. Então, fica quinta e tônica aqui na corda 1. A frase toda. Só que nesse finalzinho, olha a sonoridade disso aqui. Ó. Olha essa notinha. Lá sustenido. Ele tocou aqui mais uma vez, ó. O Lá sustenido. Dando assim, mais uma vez, a intenção Lídio. Mi Lídio no finalzinho aqui, né? Aí na sequência, ele toca o arpejo From Hell lá. Que é isso aqui, ó. Fazer devagar, ó. Esse arpejo aqui, ó. A gente tem que analisar da seguinte forma. A harmonia tá em Mi. Beleza? Então, quais são as notas que formam esse arpejo? Ó. Sol sustenido, que é a terça maior do Mi. Si, que é a quinta justa do Mi. Ré sustenido. Perdão. Dó sustenido, que é a sexta maior do Mi. E Mi, que é a tônica. Ou seja, nesse início aqui, ó. Nessa descida, eu tenho o arpejo de Mi maior com com sexta, né? Aí depois ele continua aqui, ó. Na primeira corda. Aí pega a tônica, segunda maior, terça maior e quarta aumentada, que é o Si bemol. olha aqui, ó. E fecha aqui com o Dó sustenido, que é a sexta maior do Mi, né? Então, ó. Então fica um arpejo de Mi maior com sexta e quarta aumentada. Um arpejo que caracteriza bem aí o Lídio, né? por causa da da quarta aumentada. Então, essa partezinha, você tem aí, né? Mi maior, harmonia, notas do Mi Jônio, depois ele mistura ali com o Mi Lídio, mais uma vez. Ok, essa penúltima parte, mais uma vez, adivinhem? Harmonia. O que é que tá rolando na harmonia? Qual o acorde que tá por trás desse bendito, miserável, solo, fritador, matador? Harmonia aqui, pessoal, tá no Dó sustenido menor. Né? Petrucci tá tocando isso aqui, ó. Ele tá usando a alavanca, aquele efeito de... que deixa a ponte aqui vibrando, né? Fica aqueles vrum, vrum, vrum. É. Então, o que é que tá acontecendo aqui, pessoal? Dó sustenido menor, olha a sonoridade, ó. Ó. Mais uma vez, pegando ali a sexta maior do Dó sustenido, olha ela aqui, ó. Lá sustenido, sexta maior. Então, intenção Dórico. E ele continua o fraseado, ó. Subindo com os arpejinhos do campo de Si maior. Dó sustenido menor Dórico é Dórico do campo de Si maior. Então, ele continua subindo aqui com esses arpejinhos, ó. Ó. Arpejinho aqui de Si maior, sempre que ele pega só as primeiras notinhas aqui, a tríade, ó. Si maior, Dó sustenido menor, ó. Se fosse completar o arpejo, seria isso aqui, ó. Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, ó. E, pra finalizar, a tríade, a tríadezinha aqui de Mi, que é o quarto grau do campo de de Si maior, já que é Dó sustenido menor, Dórico que ele tá usando. Complicado, né? Mas, vocês tem que estudar modos pra aprender esse negócio aí, meu amigo. Então, nessa parte aqui, Dó sustenido menor, Dórico, viu? Ok? O que é que tá acontecendo aí? Harmonia, mais uma vez, então, nossa harmonia aí é Aquele Si maior com a passagemzinha aqui por o Lá. E Petrusse tá tocando isso aqui, ó. Ele usa a alavanca pra dar aquele efeitozinho da ponte vibrando. Vocês viram que eu fiz assim, então eu boei porque não tem alavanca, tudo bem. Então, tá tocando isso aqui, ó. Né? O que é que tá rolando aqui? Aqui, sim, ele tocou a escala de Si maior natural. Ele começou tocando, olha, mais uma vez aqui boiando sem alavanca. Ele tocou esse lequezinho aqui em cima da penta de Sol sustenido menor, né? Que é o relativo de Si maior. Então, e aqui, ó, ele fez esse leque em cima da escala de Si maior, né? Pegando aqui da sétima maior, né? Então, esse padrão aqui de escala tá dentro da escala de Si maior natural. Ó. E acaba aqui no Dó sustenido menor que é a segunda. É o segundo grau da escala, né? Então, esse último leque tá dentro da escala de Si maior natural, beleza? A harmonia aqui é Si maior e ele tocou a escala de Si jônio. Então, essa é a jogada. você conhecer bem os acordes que caracterizam cada modo, você saber como usar os modos com consciência pra sair pra quando você for criar um solo sair nesse calibre assim, sabe? Ou um solo ou um improviso pra você ter essa consciência. Por exemplo, acorde maior, quais são os modos maiores que cabem em acordes maiores, né? A gente tem o primeiro grau e o quarto que é o jônio e lídio foi justamente o que ele usou aqui. Tem um acorde menor, quais são os modos que eu posso usar ali em cima desse acorde menor? A gente tem três modos menores que é o dórico, frígio e é óleo. Por exemplo, nesse dó sustenido ou no fá sustenido eu poderia, eu ou o próprio Petrusse poderia usar o frígio, mas ele preferiu o dórico, né? Que faz também um casamento melhor com a harmonia que tá rolando aqui no solo. Beleza? Então, essa é a grande sacada dos modos gregos pra você usar com consciência e extrair um melhor som deles. Beleza? Eu não sei qual é a data que você tá assistindo esse vídeo, mas se você tá assistindo no mês de agosto do ano de 2019, eu quero dizer que eu tô com um curso de modos gregos via WhatsApp, onde eu destrincho tudo isso que eu falei de forma clara e bem detalhada com vídeos com um tempo ali de 40 minutos a uma hora, com acompanhamento em PDF, tudo belezura, tudo mastigado pra vocês com um precinho que cabe no bolso de todo mundo. Um preço muito bom, muito bom mesmo. E também tenho outros cursos online via Hotmart. Tá interessado? Eu vou deixar os links aqui na descrição, corre lá que você se informa melhor sobre esses cursos, beleza? redes sociais em algum lugar aqui da tela, me segue aí no Instagram, página do Face, me segue no Instagram pra você ficar por dentro sempre dos meus trabalhos, tô sempre postando historinhas lá do meu dia a dia e dos meus trabalhos, então me segue aí pra você ficar por dentro. Se inscreve aqui no canal que isso é o mais importante, ajuda muito aqui no crescimento e você não perde as atualizações e novidades que eu estou colocando sempre aqui, ok? Galera, muito obrigado mais uma vez pela atenção, até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço!